Uma notícia nessa semana chamou a atenção para quem tem problemas relacionados ao coração. O estudo aponta que o receio das pessoas que estão com sintomas de problemas cardíacos procurarem um hospital tem reduzido o número de atendimentos de infarto. É um dado preocupante, afinal de contas, quanto mais tarde se chega ao hospital, maior a chance de não resistir a esse problema. Converso agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, está lá em Brasília, o doutor Marcelo Queiroga. Ô doutor, como é que as pessoas devem agir quando sentirem os sintomas de infarto mesmo diante a pandemia? Como sempre agiram, nós os cardiologistas temos alertado de maneira reiterada que os indivíduos que têm dor no peito, forte, falta de ar, sudorese, suor frio, palpitações, devem procurar o mais rápido possível uma emergência cardiovascular. Isso não foi revogado com a pandemia da Covid. Eu estava assistindo a reportagem e as pessoas que moram nas comunidades, que é uma grande parte do povo brasileiro, um dos aspectos que observávamos era o peso, as pessoas todas acima do peso. Então, é fundamental o combate aos fatores de risco. E a alerta, seja em tempo de pandemia da Covid ou não, controle dos fatores de risco, uso das medicações apropriadas, não suspender as medicações. Se tiver uma dor no peito forte, acompanhado, às vezes, de radiação para o braço, suor frio, vá para uma emergência cardiológica para fazer um eletrocardiograma, porque pode estar tendo um infarto do miocárdio. É, doutor, mas durante essa pandemia, muita gente trancada dentro de casa, não é, em quarentena, com medo de pegar esse vírus, muitos também podem chegar até o hospital achando que estão infartando, mas, na verdade, é um problema psicológico, né? É algo de, por exemplo, uma crise de ansiedade. Essas pessoas devem ir prevenidas até o pronto-socorro com máscara, com álcool gel. Qual que é a recomendação? A recomendação que as autoridades sanitárias têm feito é para o uso de máscaras. E aqui eu destaco, não vai querer máscaras de uso hospitalar, máscaras feitas em casa mesmo, né? Então, isso é uma proteção, porque esse é um vírus respiratório e que as pessoas podem se contaminar através das partículas respiratórias. Isso aí já tem sido feito de maneira reiterada, né? É importante destacar que o governo federal, através de portaria do Ministério da Saúde, ampliou o uso das tecnologias de informação e comunicação através da telemedicina. Hoje foi sancionada uma lei que, durante a pandemia, o uso mais amplo com teleconsultoria pode ser feito e isso pode reduzir o número de pessoas que procuram as emergências hospitalares de maneira fútil, como também pode triar de maneira adequada aqueles que têm um sintoma característico de um infarto, por exemplo, para que o indivíduo procure de maneira própria as urgências cardiovasculares. Em Nova Iorque, que a pandemia afeta fortemente também, se verificou um aumento de mortes súbitas e se verificou também a redução dos atendimentos cardiológicos nas urgências. No Brasil, ainda não se detectou aumento de morte súbita, aumento de morte cardiovascular. Mas nós já detectamos que há uma diminuição dos atendimentos nas urgências cardiológicas. Só a título de ilustração, o doutor Alexandre Abrizayde, que é o diretor do Instituto do Setor de Cateterismo do Coração da Universidade de São Paulo, dos principais serviços de referência do Brasil, me reportou que no mês de março houve uma redução de 50% das angioplastias realizadas na fase aguda do infarto. A Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista também reportou o mesmo. Numa coleta de dados de diversos serviços, verificou-se que na primeira semana do mês de abril, quando comparado à primeira semana do mês de abril de 2019, houve uma redução de 70% do número de cateterismos cardíacos, terapeutas, número de angioplastias coronárias. Então vai esse alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia que as pessoas que têm os sintomas de infarto, repito, dor no peito, forte, radiada para o braço, associada à sudorese, não tenha receio da Covid, vá para o hospital porque você pode morrer de infarto do miocárdio. Perfeito. O doutor Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, volta daqui a pouco para falar conosco dos danos que o coronavírus pode causar, esse grupo de vírus pode causar no coração. Volto já com o senhor, doutor. Muito obrigado. Doutor, já está apontado aí em muitos estudos, alguns médicos nos contam, que o coronavírus causa danos também ao aparelho cardíaco. Que tipo de dano é esse? Que tipo de prejuízo é esse que tem se observado? Então, o vírus causa uma resposta inflamatória sistêmica, então compromete também o coração, ele leva a inflamação no coração, nós chamamos de miocardite, pode inflamar o coração, pode inflamar a membrana que reveste o coração, que é o pericárdio, isso não é comum só ao coronavírus, outros vírus também podem causar isso. Então, como nós já conversamos aqui, as pessoas cardíacas, que muitas vezes já têm acometimento do coração, quando adquirem a Covid-19, pode ter uma somação de efeitos e agravar o caso. Por exemplo, a pressão alta, ela pode tanto afetar, nesse caso, para quem tem coronavírus e está sendo tratado numa UTI, o coração, quanto afetar também os rins, por exemplo? Pode sim. Os indivíduos hipertensos, eles têm um risco maior. Então, a mortalidade nos hipertensos pode chegar a cerca de 6%. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já fez esse alerta, aliás, desde o dia 3 de março, nós publicamos o nosso posicionamento, falando das implicações cardiovasculares da infecção pelo novo coronavírus, acerca dos medicamentos de uso continuado que os pacientes cardiopatas usam. Há uma classe de medicamentos chamado inibidor da enzima de conversão e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, que se aventam uma ligação com o vírus através dos receptores da ECA2. Então, há linhas de pesquisa que falam que teria uma potencial implicação com o uso desses medicamentos, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia quer reiterar que os pacientes devem continuar usando esses fármacos. Doutor Marcelo Queiroga, preocupa o senhor, como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o fato de ter muita gente dentro de casa, em quarentena, sem poder fazer alguma atividade física e também somando a isso os problemas psiquiátricos que podem surgir a partir de agora, como, por exemplo, depressão. Tanto a depressão quanto, por exemplo, a obesidade pode piorar a situação de pessoas que já sofrem, por exemplo, de pressão alta. Sim, essas recomendações em relação ao controle do peso, o combate ao sedentarismo, são recomendações reiteradas da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No entanto, o fato do indivíduo estar no isolamento social não implica dizer que ele vai ficar em casa sem fazer nada. Ele pode fazer uma atividade física em casa. Pode procurar buscar atividades recreativas que diminuam o estresse. Recomendo que o tabagismo é também uma preocupação que nós temos, porque em situação como essa, os indivíduos podem aumentar o consumo de cigarro ou então mesmo voltar a fumar. Então, é importante não fumar, porque o indivíduo fumante tem um risco maior. Esse vírus é um vírus que atinge preferencialmente o aparelho respiratório. Então, meu amigo e minha amiga que me assiste através da Record, se você fuma, é uma ótima oportunidade para você deixar de fumar, porque assim você vai correr menos riscos. É, e tomar cuidado e fechar a boca, porque enquanto você está em casa, mais tempo que você passa dentro de casa, você quer comer mais. E aí, você pode se transformar em obeso ou piorar já a obesidade. Muito obrigado, doutor, pela sua entrevista, pela gentileza da participação. Obrigado e boa noite a vocês. Obrigado. Uma boa noite para o senhor também aí em Brasília.